André Coutinho já aqui com a gente para falar de exposições e atrações em museus, Museu da Selfie volta a São Paulo e com entrada gratuita já a partir dessa semana, né Coutinho? Boa tarde. É isso aí, Renan. Boa tarde, ótima tarde a todos. O Museu da Selfie está de volta a São Paulo, dessa vez no shopping do Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo e com essa novidade de que a partir de agora, a partir, na verdade, quando estrear, né, desse dia 27, quinta-feira, com entrada gratuita. Você vai ter que entrar, então, no aplicativo do shopping Ibirapuera, fazer, obviamente, a reserva, agendar a sua reserva para poder curtir o Museu da Selfie, que na outra vez que esteve em São Paulo fez muito sucesso. São 12 cenários, digamos, instagramáveis para você ir lá e tirar a sua selfie perfeita, a curadora do museu disse que os cenários estão incríveis e muito interessantes para você poder tirar a sua selfie e postar nas suas redes sociais. Museu da Selfie, portanto, o shopping do Ibirapuera, todos os dias, a partir desta quinta-feira, dia 27 de abril, dá uma hora da tarde até às sete horas da noite, fica no piso Moema, começa nesta quinta-feira e vai até o dia 25 de junho deste ano de 2023. 23, eu repito, a entrada é gratuita. E uma outra boa notícia para quem quer turistar na cidade de São Paulo é que aquela exposição imersiva chamada de Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, que está acontecendo no Miss Experience, teve o fechamento dela, ela foi prorrogada. Ela foi prorrogada por mais um mês, ela se encerraria neste final do mês de abril e vai pelo menos até o dia 31 de maio. Tem muito sucesso, muita procura, os ingressos custam a partir de 15 reais, fica no Miss Experience, não confundir com o Miss, o Museu da Imagem e do Som tem um endereço diferente, é no Miss Experience e ela tem ali a Capela Sistina totalmente projetada para as pessoas fazerem realmente uma excursão e uma imersão na Capela Sistina pintada pelo Michelangelo. Além disso, são outras 13 salas expositivas, tem história, é muito bacana. Quem foi? Eu estou tentando ir, viu? Porque dizem que é espetacular essa imersão na vida do Michelangelo através da Capela Sistina.